Salve galera, chegamos em nosso destino, estamos aqui em Joanópolis, aqui no frango assado de Joanópolis Já demos um rolezinho, agora vamos tomar um cafezinho e voltar pra casa, certo? Vou mostrar pra vocês a minha motoca, a GSX É a bandite carenada, como eu falei pra vocês Olha que coisa mais linda essa motoca Isso é louco Robusta Pesada Anda demais É isso aí galera, tamo junto, até já Vamo que vamo Vai pintar um pedágio aqui, esse pedágio é um absurdo Se eu não me engano é 1,40 e a gente tem que parar pra pagar 1,40 Não é fácil Parar pra pagar 1,40 Você só pode estar de brincadeira Vou pegar esse daqui que tá mais vazio Uma taquinha aqui na frente, pá Vamo lá Vamo lá 1,15 véi, não é nem 1,40, é 1,15 Isso é uma humilhação Véi, moto não podia pagar pedágio Eu acho um absurdo isso aí, isso é louco Parar pra pagar 1,15 Brincadeira Brincadeira Só por causa disso eu vou dar uma nota toda rasgada Tô nem aí Braço Desculpa Não preciso, obrigado E quem tá atrás deve tá muito puto Aqui eu ainda vou colocar a luva Tem que esperar mesmo É isso aí Nós é motoca Nós é de São Paulo Nós é do JB Então não vem levar uma não O barato é louco Vamo Então gente, fala um pouquinho aí da minha trajetória Como músico, como batera Eu comecei a tocar batera com 12 anos de idade Eu já tocava outro instrumento Tocava violão, tocava trompete Fui incentivado pelo meu pai E entrei no conservatório de música Com 9 anos de idade Na antiga UNM Hoje é a Emesp Pra quem não conhece Muito legal É um conservatório gratuito Se você não conhece, procure saber Emesp, em São Paulo O bairro ali da Luz Muito legal E eu entrei lá com 9 anos E saí de lá com 18 anos Consegui estudar alguns instrumentos E... A batera foi o meu instrumento escolhido Para trabalho Para... Continuar os estudos 100% né E aí, daí pra cá Daí pra lá Eu comecei com 9 anos E tal Batera Eu iniciei aos 12 No conservatório Fiz violão Fiz trompete Fiz um pouco de teclado Fiz canto E... Aí com 12 eu comecei na batera Terminei lá em... Com 18 anos de idade Eu saí pra começar a faculdade Eu saí pra começar a faculdade E daí pra frente Eu comecei a fazer os trabalhos Comecei a dar aula Passar uma toquinha aqui Comecei a tocar em baile de casamento Formatura Fazer sertanejo Fazer samba Tocar na noite Daí pra frente Comecei a montar meu estúdio em casa Lá na casa dos meus pais E aí comecei a gravar Comecei a gravar os meus projetos Vídeos e tal Daí começaram as oportunidades Para gravar os trabalhos fora CD E tudo mais É um trabalho que eu tenho até hoje Gravação Aulas São coisas que eu amo fazer Além de tocar em shows Com banda Acompanhar artistas Nessa trajetória toda Graças a Deus Já tive a oportunidade De trabalhar com muitos artistas Top Renomados Tanto do meio gospel Quanto do meio secular Eu trabalhei um ano Em navio de cruzeiro Como músico E nesse um ano Foi uma experiência muito incrível Assim Trabalhar no navio Eu trabalhava na parte do teatro Tem um musical Que a gente tocava todos os dias No repertório de aproximadamente 15 músicas E a gente fazia o teatro musical lá Pra uma galera de Uma plateia de 3 mil pessoas Que estavam no navio Foi uma experiência incrível Tocar vários ritmos Tocar uns shows Assim Que a gente não era acostumado a tocar Umas músicas que a gente não era acostumado A tocar A gente tinha que tirar E sair tocando lá pros passageiros Sai Coronavraus E é isso aí gente Daí pra cá Toquei um tempo no Terraça Itália Restaurante Terraça Itália aqui em São Paulo O renomado restaurante Toquei dois anos e meio fixo lá Depois toquei seis meses no Renascer Praise Depois desses seis meses no Renascer Praise Aí eu entrei na Adebras Que é onde eu toco hoje A banda que eu toco hoje A igreja que eu frequento A igreja que eu Que eu vou com a minha família Onde eu posto meus vídeos Lá direto Que vocês acompanham E é isso aí gente Continuem acompanhando aí no canal Se você não é inscrito Se inscreve Não deixa De dar o like Ajudar a gente aí Oferecer mais e mais com o canal Posto sempre o conteúdo Pra vocês aqui Com muito carinho Conteúdos diferentes Não só tocando batera Mas tocando baixo Tocando guitarra Tocando teclado Cantando E agora andando de moto Véi Motovlog Cê é louco Só você que é inscrito nesse canal Tem a oportunidade de ver tudo isso Num só canal Cê é louco Braus Então vamos que vamos galera Já já tem mais Tamo junto Fui Fui O que é isso? 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 O que é isso?